Olá galera, só um recadinho importante para vocês aqui, antes do vídeo começar viu, não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito, confere aí embaixo aqui do vídeo, se você está no celular vai ter um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, é só clicar que já está inscrito, do lado tem um sininho, ativa o sininho e dá notificações aí, para quando eu publicar outros vídeos você ficar por dentro, e também se gostar do vídeo, deixa o like aí gente, compartilha aí também, mas o importante também é deixar o like, deixa o like aí, que assim o YouTube vai reconhecer que o vídeo é bom, e vai estar oferecendo para mais pessoas, beleza gente? Bora para lá, bora curtir o vídeo, bora forrosar o vídeo aí dos bailes lá, o primeiro vai passar de Paranavaí, lá do Clube Idade Dourada, e depois o outro vídeo do baile do CCI de Nova Londrina, beleza galera? Fui aquele abraço, todos vocês de bom vídeo, curte aí hein galera, beleza? Fui aquele abraço, 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 beleza? O que é isso? Se inscreva no canal 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 E aí 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 Pegou o computador E entrou na internet Bastulhou o meu workbook O WhatsApp e o Facebook E descobriu a Spirigat Bastulhou o meu workbook O WhatsApp e o Facebook Descobriu a Spirigat Hoje eu vou Hoje vou enxergar O palmeiro lá e as boas Dessa vez nós dois separa Vou voltar de mar O palmeiro lá e as boas Apenas dois separa Vou lembrar assim ó De bar em bar De mesa em mesa bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi 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 Toçando E cheio na cara Fazendo barra Tô nem aí Simbora, veste, ó Vem! Balancinha de dourada De barimba De mês em mês E a galera anima assim, ó Cachaça Aô, povo animado Recebê De barimba Quero De mês em mês Saquebendo Cachaça Tomando cerveja Foi assim Foi, 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 foi Que eu Te conheci Alguém! Olhando e foi no risco Eu te conheci Dançando E cheio na cara Fazendo barra Tô nem aí Olhando e foi no risco Eu te conheci Dançando E cheio na cara Fazendo barra Tô nem aí Vá! Oh! Vamos puxar Essa daqui Ritmo de Vandeirão Aqui, ó Essa aqui Todo mundo Aô, povo animado Talvez daí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela vai encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou uma atenção Eu vou dar uma localização Hoje vai de festa No colchão Ela roda a cidade inteira Camiga comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra mim que é comigo Porque eu sou seu cachorro mais querido Porque eu sou seu safado mais querido Ela dispensa baladas amigas Pra mim que é comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu safado mais querido Vem, 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 vem Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Segura Daqui a pouco Ela vai encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou uma atenção Eu vou dar uma localização Hoje vai de festa No colchão Ela roda a cidade inteira Camiga comigo Tá bonito Eu sou seu safado mais querido Porque eu sou seu cachorro mais querido Ela dispensa baladas amigas Camiga comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Oh, oh, ô, ô, ô. O trem Clube Idade Donada Quero tanto teu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Custava flores pra você No verão a gente viajar Impossível te esquecer Se ela não me quer mais Hoje vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Coitada Coitada Ela não larga Ei! E eu não largo ela Ela não larga Ei! E eu não largo ela E quando eu chego lá ainda Vou fazer amor com ela Quando eu chego lá ainda Vou fazer amor com ela Ela não larga Ei! E eu não largo ela E quando eu chego lá ainda Vou fazer amor com ela E quando eu chego lá ainda Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sai que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vezinho que ela vem em minha praça Ela não larga eu E eu não largo ela simbora Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Aô, porra do Pão Moraes Voz em Vinócio Aô, porra do Pão Moraes Saiu rasgando no salão, meu menino Falei a polícia, meu bucho e chato O agarrado, o velho dizia assim Tu tá querendo lutar Tu tá gostando, tá? Tu tem o véio, né? Tu tá doidinha, né? Tão vem pro véio, vem! Tu tem o véio, pra quem sabe quem tem Tu tá querendo lutar Tu tá gostando, tá? Tu tem o véio, né? Tu tá doidinha, né? Tão vem pro véio, vem! Tu tem o véio, pra quem sabe quem tem Tão vem pro véio, vem!